Quando eu olhei meu maçarico, Casalberto... E aí, pessoal? Belezinha? Ó, tô com mais um compilado aqui do Paulinho Gogó nos seus bons tempos de A Praça é Nossa. Tem a piada do urologista, da noite de lúpsia, do confessionário, da foto pra ampliar, entre outras aí que você vai adorar, tenho certeza. Curte aí, só assiste. Você já acordou andando com a perna aberta? Não, eu acordo... Sem saber o que era, sem saber o que era. Eu acordo com dor nas costas. Casalberto, quando eu fui no banheiro, que eu fui fazer xixi, quando eu olhei meu maçarico, Casalberto... Quando eu olhei pra ele, quando eu olhei pra ele, o crânio dele... O crânio, Casalberto, tava que nem uma beterraba, Casalberto. E eu falei, caraca, e eu fiquei... Eu fiquei querendo saber, eu fiquei querendo lembrar o que que tinha acontecido, né? Eu falei, bom, não vou nem mexer, né? Pra não desenfricionar, não vou nem mexer. Peguei... Fui no... É, loirogista que fala, né? O loirogista? É, fui no loirogista, lá no doutor Antônio Cipó, é o nome do loirogista, né? Bom nome, Cipó. Eu cheguei lá, falei, fiquei meio sem graça, assim, na hora. Eu falei, doutor, eu tô com um problema aí, eu acordei meio, né, diferente, né? Ele falou, o que que foi aí? Falei, não sei, tô com... Me mostra logo isso aí. Falou assim, vai direto ao assunto. Casalberto, quando eu abri o feixe-crel, e ele olhou, cara, aquele olhou, ele falou... Ele olhou, ele falou, minha Nossa Senhora... Minha Nossa Senhora do Poderoso Tronco. Que que é isso, maluco? Ele falou, que que é isso, maluco? Vamos pegar o tropeu de volta. Que que é isso? Eu falei, não sei, doutor, amanheceu assim. Ele falou, ó, não vou nem passar remédio antes de fazer um questionário contigo. Tem que fazer uma pergunta pra vocês, fazer umas perguntas pra você, pra tu me... Pra saber o que que eu vou passar pra você. Aí ele falou, o que que você faz durante o dia? Qual a tua... A tua rotina durante o dia? Eu falei, doutor, eu trabalho de meio oficial de ajudante servente de pedreiro, que é a minha profissão. Seguinte, quando eu acordo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é bater virilha com a nega. Pô, já o dinheiro, né? Acordei, já dou uma chagoscada na nega, já. Aí, vou, escovo o dente, tomo o café, e aí, depois que eu tomo o café, eu vou dar outra bambuzada na nega pra poder... Aí, antes de sair pra obra, né, antes de sair pra obra, eu vou dar outra chamuscada na nega. Fico na obra até umas onze e meia da manhã e volto pra casa pra almoçar. Já chego em casa, já envergando a virilha da nega, já dando uma chamuscada. Aí, almoço, coisa e tal, depois do almoço, vou e, ó, né, dou outra executada na nega, depois do almoço, que é pra poder... Pra poder fazer a má indigestão, né? Fazer a má indigestão. Aí, volto pra obra. Seis horas da noite, eu volto pra casa, pra descansar, que ninguém é de ferro, né? Claro. Mas aí, já chego em casa, né? Já. Dando uma traulitada na nega já, pra poder... Tomo um banho, né? Tomo um banho, dou uma relaxada, olho pra nega, vou lá e dou outra, né? Outra arrematada nela, pra ficar bonito, coisa e tal, aí... Nessa hora, eu já tô cansado. Vou dormir. Mas antes de dormir, pra não perder o costume... Outra. Outra. E dou outra sapecada na nega, falei pra ele. Ele falou, é mesmo? É isso mesmo? Então, olha só, cara, tô chegando a uma conclusão aqui. Seu problema é simples. O problema é que você tá fazendo muito sexo. Por isso que tá assim. Falei, é mesmo? Muito sexo? Falei, é muito sexo. Falei, graças a Deus. Eu tava desconfiado que era por causa das p***s que eu troco na obra. Não! Não! Fala um negócio pra você. Eu peguei a nega Juju batendo a vitamina dela na máquina de lavar, cada um. Batuta. Como é que ela tá gorda? Ó, um dia desse ela caiu da cama dos dois lados. De tão gorda que ela tá. Aí cheguei lá na Loide Lopes quando eu fui, quando eu fui, né, consumar, consumar o... Sim, 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 sim. Caso ao bem... Vamos vermos em detalhes. Caso ao bem... Chegamos, chegamos num hotel, aluguei, ó, ligou um hotel zero estrela, parceiro. Pô, zero? Zero estrela. Aí, aí preparei o terreno, né? Foi lá, coisa e tal. Quando eu parti pra cima pra poder executar a criança, a casa ao bem, ela falou, que que é isso? Falei, que que é isso que ela... Que, que má educação é essa aí? Falei, que que é isso, nega? Não, não é assim não, pá. Você tem que se comportar na cama do mesmo jeito que você se comporta no café da manhã, no almoço e no jantar. Tem que ser com educação, não é assim, não. que duro, hein? Falei, é mesmo? Então tá legal, aguenta um tempo aí, fui lá no banheiro, tomei um banho, passei limão de barro de subaco, coisa e tal. Não quero. Deu uma pintilhada no cabelo, né? Coloquei uma roupa bonita, vim, sentei na beirada da cama, cruzei as pernas, falei, nega, por favor, me faz a gentileza de me passar as suas entrefolhas. Eu fui se confessar pro padre, né? Nossa senhora. Cheguei, padre, eu preciso se confessar um negócio, você faz o veneno que eu vou falar pra você, que é a beira. Eu preciso se confessar pro senhor, porque eu tô envolvido com uma mulher casada aqui da paróquia, padre. Aí o padre falou, o que que é isso, meu filho? Quem é? Falei, não, aí não, aí eu não posso falar, não posso falar. Falei, não, mas pra eu te dar a absolvição, né, você tem que me falar quem é? Foi a Lucélia, a mulher do promotor? Eu falei, não, não foi ela, não. Ele falou, então foi a mulher do farmacêutico, a Lúcia? Foi, então, não foi ela, não. Aí ele falou, então foi aquela baixinha, a irmã da dona, da dona Azuleide, não foi? Falei, não, não foi ela, não. Eu falei, mas quem é? Falei, não, eu não posso falar. Tem que falar, senão eu não vou conseguir, não vou poder te dar o perdão, não vou poder te dar o perdão. Falei, não vou falar. Aí discutimos aí, ele, eu fiquei perto da vida, eu peguei e saí da igreja. Quando eu saí da igreja, eu contei com quem? Com o Perico Tico na rua. O Perico Tico falou, ah, tá vindo da igreja? Eu falei, tô vindo, então eu fui lá se confessar. Ela falou, e o padre te deu o perdão? Eu falei, não, mas me deu três dicas maravilhosas. Ué, eu gosto de dormir, eu gosto bastante de dormir. Eu também adoro dormir. Mas eu tô com dificuldade pra dormir ultimamente. Eu também, eu também. Essa noite, eu fui deitar com a nega Juju, mas não conseguia dormir, Cadobé. Eu rolava pra um lado, rolava pro outro, eu só consegui dormir depois da quinta rolada. Eu tava com a nega Juju esses dias aí, aí eu tava na dúvida, eu tava com o controle da televisão, aí eu não sabia se eu via filme de sacanagem ou se eu via futebol. Aí eu mudava pro filme de sacanagem, mudava pro futebol, eu falei, nega, eu tô na dúvida, não sei se eu acerto filme de sacanagem, se eu acerto futebol. Ela falou, acerto de sacanagem, futebol você já sabe jogar. Olha só, cara, eu tô pensando aqui na parada, dois peitos, duas mãos, isso não é coincidência, entendeu? Isso não é coincidência, dois peitos, duas. Eu já vi muito animal perder a cabeça por causa de um rabo, Carlos Alberto. Quando casei com a nega Juju, né, aí o que aconteceu, eu fui, aí tava lá, ele tava nas intimidades, eu e ela, falei, nega, deixa eu tirar uma foto do teu... Ah, mentira. Ali não tem a confluência? Não tem, não tem. Não tem o sovaquinho da perna, não tem ali? Deixa eu tirar uma foto. Ela falou, pra que você quer tirar foto daqui? Eu falei, não, porque você vai ficar, velho, o tempo vai passar, e eu quero chegar, né, aos 90 anos, lembrar daquilo com saudade, do jeito que era. Aí, aí, beleza, ela foi, falou assim, então, deixa eu tirar uma foto do teu maçarico também, ela falou. Aí eu falei, porque você vai ficar lembrando, com saudade, não, vai mandar apriar a frota. Gostou do vídeo? Então, beleza, deixa um like, se inscreve, você não paga nada pra isso, é ilimitado, e você ajuda o canal a crescer. Valeu, pessoal! tchau, tchau, tchau,